Floração da Pinguícola Primuliflora Gente, olha que florzinha mais fofinha Eventualmente a gente vai ver ela nessa coloração Mais arrocheadinha, como vocês podem ver aqui, com a parte mais branquinha no meio Existem épocas, gente, que ela dá uma flor que fica mais branquinha E às vezes mais roxinha, tá bom? Mas essa florzinha aqui, com pétalas em forma de coração Olha que coisinha mais fofa Essa plantinha, gente, é uma plantinha que se reproduz de forma muito fácil Tanto por semente, normalmente ela se autopoliniza Sempre tá dando semente, tá? E é uma plantinha, uma pinguícola, que é um pouquinho diferente das demais, né? A gente consegue cultivar ela no sol E com bandeja de água Ou seja, você consegue cultivar ela junto com as dioneias, com as tarracenes, tá? Essas gotinhas que vocês estão vendo aqui, que parece areia Ou parece purpurina, não sei É tudo mucilagem, gente, tá? Num período aqui de mucilagem incrível Como vocês podem ver, cheio de insetinhos Tá? Aqui o brotinho da outra flor que tá vindo Bem branquinha, tá vendo? E depois ela pega essa coloração aqui, ó Mais roxinha Uma curiosidade dessa planta, gente É que, como eu falei, ela se reproduz muito fácil Por semente e por mudas Toda folha que entra em contato com o substrato Ó Já dá pra ver aqui, né, gente? Ó Ela dá mudinha Então assim, a folha encostou no substrato, ó Mudinha saindo Não é legal? Aqui, ó Eu tenho algumas aqui também Olha quantas mudinhas, gente Olha essa daqui Ela encostou e deu muda A muda encostou e deu muda A muda encostou e deu muda Enfim Muitas mudinhas, tá? Então assim, você adquirir uma plantinha dessa Se prepare Porque você vai ter várias em breve E a dica é Deixa a folha encostar no substrato Tá? Então bota num vazinho maior Onde a folha consiga encostar no substrato Que você vai ter diversas mudinhas E depois uma linda floração Que também pode te render várias sementinhas Música Música